Música Verdadeira Figueira, sua obra não faz refém Verdadeira Figueira, dá fruto sem olhar a quem Verdadeira Figueira, sua obra não faz refém Verdadeira Figueira, dá fruto sem olhar a quem Música Quando pedires a manta, tentamento a capa Pois esta sua arrogância, ao Deus amor não agrada É este seu egoísmo, não passa de um ledo engano Quem ajudou o judeu, foi um bom samaritano Pelas vossas obras, vos conhecereis Pelas vossas obras, vos conhecereis Verdadeira Figueira, sua obra não faz refém Verdadeira Figueira, dá fruto sem olhar a quem Verdadeira Figueira, sua obra não faz refém Verdadeira Figueira, dá fruto sem olhar a quem Música Quando pedires a manta, tentamento a capa Música Pois esta sua arrogância, ao Deus amor não agrada Música É este seu egoísmo, não passa de um ledo engano Quem ajudou o judeu, foi um bom samaritano Pelas vossas obras, vos conhecereis Pelas vossas obras, vos conhecereis Pelas vossas obras Pelas vossas obras, vos conhecereis 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 Pelas vossas obras, vos conhecereis